Mas é que é assustador, é que é tão descarado que é impossível não notar. Eu basta estar a pensar em fazer uma viagem a Nova Iorque, que eu vou fazer umas pesquisas no Google. Nova Iorque, sítios para visitar, viagens, tudo. E isto, sendo que é, por exemplo, no Google, em que eu tenho o meu Gmail aberto, por exemplo. Vou chegar à minha página de Instagram, vou estar a fazer scroll e vou encontrar uma aplicação a dizer passagens para Nova Iorque, a preço, não sei o que, não sei o que mais. E eu fico tipo, como é que eles sabiam? Depois, pronto, eu esqueço-me. Nós também pesquisamos tantas coisas durante o dia, que esqueci-me que pesquisei aquilo e depois até vejo que é do meu interesse. E obviamente depois vou carregar no link e depois vou ver o que é que é. E depois normalmente, falsa propaganda, é que as passagens não estavam a 15 euros afinal, estavam a 615. Mas sim, é ridícula, é o controle que já têm sobre nós e sobre os nossos interesses. Mas é inteligente, não é? E também, eu acho que, de certa forma, também é bom para nós. Porque também temos as coisas todas adaptadas aos nossos gostos e mais depressa encontramos aquilo que queremos. Ou descontos aqui, ou descontos ali. Às vezes acaba também por ser bom para o consumidor. Tchau, tchau.